Vencer de virada, engramado pesado e com muita chuva, uma folga é bem merecida. Nenhuma movimentação ontem aqui na Curuzu, mas a semana será bastante movimentada. Na terça-feira, hoje, dois períodos. Amanhã, somente pela manhã. Quinta, novamente, dois períodos. Sexta-feira, o coletivo pela manhã. Sábado, recriação, concentração para o repá. Lecheva, técnico do Paissandu. Numa semana de repá, todos os cuidados são poucos, né? Mas também tem que dar uma maneirada, um descanso na quarta, um descanso na sexta pela parte da tarde, mas sem abrir mão do trabalho, sem abrir mão da concentração. É verdade. Nós sabemos da importância que tem o clássico, né? Mas nós temos um objetivo bem maior, que é o título do segundo turno e o título do Campeonato Paraense. Você já tem ideia da formação que entra jogando, o Vantas já retorna? O que é que tu tem ideia na cabeça? Nós temos uma ideia lógica. Já conhecemos bem, né? Nosso plantel, os jogadores, sabemos o que cada um pode fazer, mas a gente tem que analisar um pouquinho também o adversário, né? Característico, modo que eles vêm jogando, para a gente poder se adequar aí à maneira do adversário, tentando neutralizar os seus principais pontos fortes, né? E colocar a nossa prática em jogo. O que é que se espera do Remo da Cheva? O que se espera num clássico? Jogo difícil, jogo bastante marcação, pressão da vitória é dos dois lados, então acho que isso, por um lado, facilita também, né? Quando você joga com uma equipe com menos torcida, digamos assim, a pressão sempre fica para o time grande, a vitória sempre é da pressão do time grande, mas nesse caso não, é um clássico, duas grandes torcidas, dois grandes times, então vai ser um jogo disputado, como sempre é um clássico. Então, vamos lá.